Fala pessoal, e aí? Estou aqui de volta para fazer um vídeo aí, de um comentário de um inscrito do canal aí, que pediu para fazer esse vídeo, é explicando sobre o amplificador etelge, sobre a corrente de força dele, assim, começam logo direto ao assunto, eu queria dizer logo a vocês que, assim, o amplificador etelge, ele é um amplificador muito bom, bom mesmo, eu não vou mentir não para vocês não, mas tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é muito perigoso, a corrente de energia dele é muito alta. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, como vocês podem ver, estou aqui com ele, o etelge 4000, mostrar aqui atrás, aqui, eu desliguei aqui, estou fazendo uma revisãozinha, mostrar aqui a vocês. Como vocês podem ver, esse aqui é o antigo, eu não sei se o novo ele faz isso, mas só que esse meu aqui, quando eu for ligar, faço a ligação dele todo jeitinho, tudo no jeito. Antes de ligar na caixa, eu tenho que ligar primeiro ele, ligar primeiro ele, como está ali, estou fazendo a ligação aqui, eu ligo primeiro ele assim, e ligo lá na frente, ligo tudo, processador tudo. Aí depois é que eu venho com o cabo aqui, e venho e ligo aqui, porque se eu ligar com ele, diretamente, já com tudo conectado aqui, menino, é um pipoco grande que ele dá. É capaz de arrancar os autos falando para fora, essa aqui é a ligação do grava, o que eu fiz foi tirar aqui pessoal, mas, é como eu já disse, eu estou fazendo uma revisãozinha aqui, até falando, se eu tirar logo isso aqui, que eu estou desmontando aqui, tudo aqui. Porque a revisão aqui é braba. A revisãozinha aqui é braba, tem que deixar no jeito né, todo mundo já está sendo vacinado aí, logo, logo, estamos na ativa aí pessoal. Pois é, como eu venho dizendo, voltando no assunto aqui, esse vídeo aqui é rápido, é só para explicar isso mesmo. Pois é, fica a dica aí, sobre o amplificador etelge, eu não vou mentir nele, Ele é um amplificador muito bom, mas, em compensação, ele é um amplificador muito perigoso em relação à energia. É um amplificador muito forte, aqui na saída dele, joga muita tensão, muita tensão mesmo, aqui na saída que leva para as caixas, é muita tensão de energia mesmo. Por isso que tem que ser utilizado os cabos corretos, eu uso para ele, praticamente para ele, o cabo 2, o 2,5. É o cabo PP 2,2,5. Que eu uso aqui para ele. É cabo que aguenta tensão mesmo né, que é o cabo de energia. Como eu já mostrei em outros vídeos ali, meu, eu mostro alguns cabos corretos para ser utilizado em som. Mas como esse aqui é pertinho, eu utilizo o normal mesmo, que é o de energia, que é o mais grossinho aqui, os fios, porque esse aqui não é os fininhos não. Esse aqui é o mais grossinho. Como é só para fazer essa ligação curtinha, aí eu utilizo esse aqui mesmo, mas como é o para ligar aqui, aí eu já utilizo o maior. Pois é pessoal, está aí a dica, para quem usa esse Etel Jacky Slim 4000, desse modelo do meu. Deixa eu virar aqui. Está aqui ó, que esse modelo, tem que tomar muito cuidado viu pessoal. ao ligar ele, sempre ligar ele antes. Pode ligar também, usar o aparelho primeiro, liga ele, usar o aparelho primeiro, faz a ligação aqui, e depois conecta na caixa lá, que também não vai dar nada, não vai dar nenhum pipoco não. Aí depois é que você começa a fazer os volumes do aparelho. Mas essa é a dica que eu indico para vocês, beleza? Quem gostou aí da dica, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, beleza? Valeu!